Oi você, eu sou a Fabi. E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de dar um super obrigado a todo mundo que gostou do último vídeo, eu explicando um pouquinho sobre o budismo e algumas pessoas pediram para que eu gravasse mais. E hoje eu vou explicar um pouquinho sobre o que é o gohonzon, o gongyo e o shakubuku, que foi sugestão da Denise Angélica Guimarães. Shaku quem? Shakubuku. Shakubuku? 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 Shakumigo. Bom, primeiramente eu vou explicar o que é o gohonzon. Quando você conhece o budismo e toma a decisão de se converter, você recebe o gohonzon, que é um pergaminho com inscrições em japonês, onde incorpora a vida do budo original e a lei do Nam-myoho-renge-kyo. Então esse objeto de devoção da prática budista não está no sentido literal de seus caracteres, mas nessa incorporação da vida do budo original, que é Nichiren Daishunin. No centro do gohonzon está escrito Nam-myoho-renge-kyo Nichiren. E os outros caracteres estão divididos entre figuras históricas, deuses budistas ou figuras míticas, que Nichiren utilizou como forma de representar as funções do universo e a nossa própria vida. E todas essas funções estão reunidas em torno da lei do Nam-myoho-renge-kyo. Portanto, o gohonzon é a personificação da vida do buda dentro de nós. Por se tratar de um objeto sagrado para o praticante budista, o seu gohonzon não pode ser fotografado em forma de respeito. Por isso, eu não vou poder colocar aqui uma foto ou uma imagem do meu gohonzon, mas o que eu encontrei na internet foi essa imagem aqui. E a importância do gohonzon é tanta que o ideal é você instalá-lo no melhor cômodo da sua casa, como forma de agradecimento e respeito. O gohonzon, ele fica dentro de um oratório que a pessoa adquire e é quando nós recitamos o Nam-myoho-renge-kyo em frente ao gohonzon que nos ligamos à condição de vida, o estado de buda. E nesse oratório também são colocados outros elementos que eu posso explicar também mais pra frente. E na nossa prática budista diária, nós nos sentamos em frente a esse pergaminho e fazemos as nossas orações. Seja um daimoku ou um gongyo, que é o que eu vou explicar agora. Aí você que está iniciando agora no budismo pode se perguntar, mas qual é o grande poder de um pergaminho de papel? É só um pedaço de papel? Então eu vou te contar uma historinha. Senta que lá vem a história. No capítulo Luta Conjunta, do romance Nova Revolução Humana, escrito pelo doutor Daisaku Ikeda, que é o nosso sensei, o presidente Ikeda relembra o episódio onde uma mulher fez a seguinte pergunta. Ai, pra mim o gohonzon parece só um pedaço de papel. Por que meras palavras escritas num pedaço de papel teriam tanto poder? E o presidente Ikeda respondeu, o papel pode ter um poder extraordinário, não concorda? Jogaria fora um cheque de 50 mil ou de 100 mil iens por se tratar apenas de um papel? Se recebesse um telegrama dizendo, sua mãe se encontra em estado crítico, o impacto não seria profundo? Apesar de serem apenas palavras escritas num papel? O mapa é apenas um papel, mas se confiarmos nele e o utilizarmos, chegaremos ao nosso destino. O gohonzon é um objeto de devoção para ativarmos um grandioso estado de vida, de modo que possamos nos tornar genuinamente felizes. O gongyo consiste na cerimônia diária da prática budista, onde nós lemos neste sutra a nossa liturgia, que consiste na leitura de dois capítulos do Sutra de Lótus intitulados Roben e Juryô. Sendo que o capítulo Juryô é o mais importante entre os 28 capítulos do Sutra de Lótus. Após a recitação desses capítulos, são feitos alguns minutos de Daimoku, que é a recitação contínua do Nam-myoho-ringekyo. E esse ritual nós fazemos todos os dias pela manhã e à noite. E é quando praticamos o gongyo e o Daimoku em frente ao gohonzon, que a nossa existência individual fica perfeitamente em harmonia com o universo. Por meio da prática, podemos adquirir sabedoria e boa sorte, e brilhar com energia para superar qualquer obstáculo. Mesmo que nas nossas vidas apareçam situações de tristeza, sofrimento e desespero, não há nada a temer, uma vez que o gohonzon possui o infinito poder da lei e do Buda. No Budismo de Nichiren existem duas formas de prática, uma individual e uma altruísta. Sendo que a individual é a recitação do gongyo diário e a altruísta é o shakubuku. O shakubuku é uma das práticas fundamentais do Budismo de Nichiren Daishonin. O shakubuku pode ser interpretado de duas formas. De repente você pode ir numa reunião para conhecer e aí a pessoa vai te apresentar e falar assim, ah, esse aqui é o fulano, ele é meu shakubuku. Aí você vai pensar, sou quem? Shakubuku pode ser considerado como nosso convidado, a pessoa a quem nós estamos apresentando o Budismo. E caso essa pessoa tome a decisão de converter-se, fala que esse é um shakubuku concretizado. Ela pode buscar você que a apresentou para o Budismo para tirar dúvidas. Então é como se você fosse um padrinho dessa pessoa. Eu conheci o Budismo através do Lucas, que é um grande amigo meu. Então geralmente quando eu tenho uma dúvida ou alguma angústia, geralmente é a pessoa que eu procuro para me esclarecer alguma dúvida ou para me dar algum conselho. E shakubuku também é a forma de propagar o Budismo. Por que é tão importante fazer shakubuku? É que nem você vai numa loja no shopping e vê que essa loja é ótima, tem produtos maravilhosos e está em liquidação. Aí você vai lá, compra, gosta e vai indicar para os seus amigos, fala Nossa amiga, tem uma loja maravilhosa no shopping que está em liquidação, você precisa conhecer porque é ótima. E você indica isso para as pessoas, porque é uma coisa que você viu, você gostou e você quer compartilhar. É mais ou menos a mesma coisa. Você vem, conhece o Budismo, aí você gosta, começa a praticar, começa a ver os efeitos que essa prática traz para a sua vida, que te transforma e tal. E aí você fala assim, nossa que negócio legal, eu quero ajudar outras pessoas. E aí você tem um amigo que está numa dificuldade, você fala, ah, eu conheci, uma coisa assim, sabe? E aí você explica para essa pessoa o que é o Budismo, tenta esclarecer ela um pouquinho, convida ela para uma reunião. Isso é fazer shakubuku. Por exemplo, também, o que eu estou fazendo agora, neste momento, é uma forma de shakubuku, tentando levar para o maior número de pessoas a conhecer o Budismo. E por hoje é isso. Só a nível de curiosidade, eu sou da RM Jabaquara. Então, se você é da região e tem interesse em conhecer o Budismo, entre em contato comigo aqui pelos comentários para você ir lá assistir uma reunião. Se você ainda não sabe como encontrar uma reunião aí pertinho da sua casa, entre em contato com o site da BSGI, que eles vão entrar em contato com um dirigente que vai conversar com você e aí você pode visitar uma reunião para conhecer. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, deixar um comentário para mim aqui embaixo com sugestões de novos vídeos ou dúvidas que você tenha, que eu vou ter o maior prazer em responder. Se vocês preferirem, podem me mandar perguntas lá no meu Instagram ou na página do Afabi por aí no Facebook. Não se esqueça de compartilhar essa publicação para outras pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre o Budismo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau, tchau.